O Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou nesta semana o repasse de mais de R$ 722 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP, que se abastece atualmente também com nova legislação que agiliza a venda de bens do tráfico. O valor transferido é destinado 20% para o eixo de valorização dos profissionais de segurança pública e 80% para o fortalecimento das instituições de segurança pública e defesa social. O governo do Brasil já repassou R$ 1,5 bilhão para as unidades da federação investirem em segurança. Com esse novo montante, os recursos do FNSP, na modalidade Fundo a Fundo, chegam a mais de R$ 2,2 bilhões E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal.